Fala meus peixes, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal VDC, o canal que a gente filma o nosso cotidiano, filmamos os nossos dias E hoje é o último episódio daqui dessa viagem maravilhosa que a gente fez lá pra Ilha Grande, Pousada do Preto Então se vocês não assistiram ainda, tem a parte 1, a parte 2 e a parte 3, tem 3 episódios já da viagem Esse é o episódio, o último episódio da viagem, vai deixar saudades dessa viagem, mas quem sabe a gente volta Eu tô começando aqui o episódio já com a galera do Live Me aqui, que tá me seguindo, a Rayane Jesus, a Duda, a Júlia Mó galera aí, o Marcelo, Lulo Gomes, acabei de assistir vídeo do canal da Manoela Pessoal, todo mundo mandando oi aqui, oi VDC, todo mundo olhando, todo mundo mandando oi aqui pro VDC Júlia Paixão, te amo, salve Júlia Madureira, mesma galera que tá aí sempre Valeu, obrigado pelo carinho, o Rodolfo também tá aí, o Rodolfo ainda não deu oi, mas ele tá aí que eu tô ligado Ó, todo mundo aí Então se você ainda não me seguiu no Live Me, gente, a gente tá fazendo Live aqui todos os dias Todos os dias eu fico mais ou menos umas 2 horas, tem dia que eu fico mais, tem dia que eu fico menos Cada dia eu faço uma brincadeira diferente com vocês aqui ao vivo Tem o desafio dos likes, tem as músicas que eu canto, tem as danças que eu faço quando a gente bate as metas Então tá um esquema bem legal aqui das lives Então é nóis, já clica em gostei no começo do vídeo E fica com o último episódio da Viagem de Ilha Grande Acabaram os vídeos da viagem, esse é o último O próximo já vai ser o vídeo normal do nosso cotidiano, beleza? Então fica com o vídeo Tá rolando uma animação aqui O Rodrigo é muito show de bola, é recriador aqui da pousada Ele tá tipo o Rupert Silvio Santos de verão, tá ligado? Muito engraçado A pessoa tá, voltou aqui pros Malabares Com vocês, o Pirata Barbudo, palmas pra ele e grito! Uau! Vai, garoto! Agora com você, a mulher dragão Ah não, não é a mulher não Vai, eu sabia o que o dragão ia fazer Uou! Aê, quem gostou, faz barulho! Show de bola, moleque! Agora sim! Agora minha mulher botando fogo Quando eu chego em casa atrasado, olha aí Opa, foi mal Aê! Uou! Vai, 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 palmas! Uau! Se eu chegar atrasado em casa, já sabe, né? Por isso que eu sou santo Ai! Eu pego fogo E esse foi os racun... No duro, no duro No duro? No duro É, vamos lá e caixinhas comigo Caixinhas! Arrasou! 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 Obrigado! Patim! Ponto pra ela, linda! Ponto pro Luan Linda, maravilhosa, vai lá A esposa do Luan, ela... Paola ganhou um ponto na brincadeira Agora tá rolando, agora tá rolando uma brincadeira Ele não sai de casa, só vê televisão De animação Eles botam a música, o tema de filme e a gente tem que acertar, tem que correr, bater nele e tentar acertar o tema Já foi de música, agora tá sendo de filme, a Paola acertou esse último filme Vai! É a última? Então! Solta a luz aqui, Tietchan! Boa! Valto a luz, bi 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 Sou de caixinha Vai, Neg Ah, o Rodrigo Ai, é eu É o Rodrigo Agora descobri Olha só Qual é o nome do Silvio? É daquele nosso amigo Pra quem tem medo de fantasma Ghost Gostinho de quê? Ai, Silvio Gostinho de quero mais inocente Palmas pra ele E esse foi o nosso Qual é a música? Bota só uma música agitadinha aí Pra contar os pontos Qualquer música É isso aí Quem gostou do Qual é a música? E esse foi o nosso Qual é a música? Palmas pro André Que fez o Barbucel Palmas para a Xê Vanessa Pessoal, vocês acabaram de ver Essa animação fantástica aqui Do meu parceiro Rodrigo Reis Um ótimo comediante Humorista Ele que fez essa festa Ficar boa aí pra gente Ele tá de Silvio Santos aqui Mas agora sai de personagem Deixa teu contato aí pra galera Quem quiser contratar Quem quiser entrar em contato É só me procurar no Facebook Rodrigo Reis De Angra dos Reis O Instagram dele tá aparecendo aí na tela Pra vocês já sigam gente Festa Faz tudo Festa de 15 anos Casamento Animação Tudo que é tipo de animação Hakuna Matata Recrear e divertir É isso aí Todos os links das redes sociais deles Vão estar na descrição E comenta lá Se tu for contratar ele Vi pelo canal do Luan Que ele vai dar um desconto Mentira É isso Mas muito obrigado mesmo Do docinho Valeu pessoal Tá dado o recado aí É nóis Vai amor Manda aí na fita Vai lá Paula já fez ginástica olímpica Gente Ela manja Da fita Olha lá Muito obrigado pela presença Pelo carinho Que te agradeço a vocês Muito obrigado por essa foto Manja das fitas Olha Você tá maluca Olha lá Que cara foi É fantástico Fala meus peixes Último dia aqui na Pousada do Preto Ilha Grande Domingão A gente vai embora hoje Estamos nos preparando Para o próximo passeio Acabamos de tomar café Vamos aqui A gente vai pra lindas de polio Não sei o que lá Flash Cada momento Flash A Paola Deu uma de Antigamente Antigamente Quando ela era sempre Aparecer no BDC Ela fazia assim Aí você fez isso hoje Enfim A gente vai pra Ilha de Jipoia Agora E Praia dos Fleches Nem eu nem Paola Conhecemos ainda Vamos conhecer daqui a pouco O barco já tá ali Esperando a gente Ele vai sair Oito e meia Tomamos um café Já delicioso Pãozinho Com ovinho Fresquinho Nossa Eu saí totalmente Da minha dieta Saiu né Porque Não tem como Quando eu chego Eu tô me sentindo Culpada Enfim pessoal Tá sendo maravilhoso Aqui esse último dia Enfim pessoal Foi maravilhoso Essa viagem Hoje Último dia Também já estamos Com saudade de casa Porque né Viajar é bom Voltar pra casa É gostoso Também É Então deu pra descansar Bastante Deu pra fazer Muito vídeo Pra vocês Mas Vamos seguir Com o episódio De hoje VDC Viaja Acho que vou fazer Uma vinhetinha VDC Viaja Tipo uma vinheta Já deixa o seu like No vídeo Se inscreve no canal Se você não me conhecia Esse é o canal VDC O canal que a gente filma Tudo que a gente faz O nosso cotidiano Viagens E é isso Bora Eu vou aqui No lado da alegria O lado da alegria Aqui ó Na ponta do barco Você quase morre Vou deitadão aqui ó Hoje ó No passeio Uhul Só esperar começar a andar Embora moleque Corre pra varona E vem caber Faça só o chuvo Um lindo dia Vai nascer Num céu inventadinho Acabamos de chegar aqui Na praia das flechas Depois desse passeiozão De barco aí Olha que maravilha Água cristalina Logo aqui a gente chegando Já tem um barvinho Aqui na frente Daqui a pouco A gente já vai dar uns pulos Ali daquele deck Que a gente não é bobo Vênus tá aqui Gagel Todo mundo Muito limpinha Muito limpinha Ah é Vamos descer aí Na escadinha E vamos dar uns mergulhos Espero que tenha espaço Na minha câmera Que tá acabando o espaço Eu tô com medo De acabar o espaço Ela pula aqui Não tá dando pé não Caula Só no macarrão Falei pra ela Pelo menos no último dia Você tinha que molhar o cabelo Daqui a pouco a gente vai ali no deck E dar uns pulos ali Na água Cadê Manuela? Achei que ela tava aqui contigo Falei Galera, se liga que maneiro que tem ali, um cachorro em cima da prancha, que show de bola, vou filmar pra vocês ali de perto, muito legal, ali em cima da prancha, amarradão, fica tranquilão né, lindona, seu nome? Mel, tá velhinha já né, cheia de barbinha branca, pega o lixo, pega o lixo, o que você quer mostrar? Olha gente, que veio para aqui na minha mão, um camarãozinho, olha, bota ele no mar, vai filho, vai embora, vai bebezinho, tá aqui, ai gente, eu nunca sei ver seu filhotinho de camarão, ai tá atrás de você amor, abri a boca, vou comer ele, ai, eu amo camarão, mas não falo assim, me dá uma dó, muito show isso aqui meus peixes, queria que vocês estivessem aqui, todos vocês, curtindo esse momento conosco, esse momento incrível, essa viagem linda demais, ai meus peixes, olha quem chegou, ai tá com medo, tá com medo, por que com medo não? Não Plim Plim, Cavalinho, 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 Manda um beijo para sua vovó, não tá gostando? Tá gostoso, fala assim, manda um beijo para sua vovó, oi vovó, ela tá aqui ó, vamos dar o pulo, vamos dar o pulo da garça, bora moleque, bora moleque, Bora moleque, bora moleque, bora moleque, bora moleque, olha o cachorrinho ali, aqui já dá né, olha, Manu não quis vir, vacilona, Show, vamos de novo, show, vamos de novo, vamos! Galera, se liga nessa água cara, dá pra ver o fundo mano, é muito maneiro, olha isso, agora eu tô aqui na pontinha do deck ó, aqui é tipo muito fundo, muito fundo, ó, o barco tá parado ali, ali já é um pouco fundo, por mais que esteja perto da areia, fica fundo muito rápido, ó, aqui já não dá pé, aqui então nem se fala, Fundo demais, e olha a cor disso daqui moleque, agora eu vou vir correndo e dar um pulão aqui, bora, então vambora, Manu ela não quis vir, uma vacilona, nem a Paola, a Paola não quer molhar o cabelo, vou correr isso daqui tudo ó, vou correr isso tudo e vou pular, vambora, 1, 2, 3 e... E vai pra praia, só te ver mudar, porque ele é o melhor boy, poder da minha rua, e é assim que as coisas vão, nos dias de verão, água zoa e ele lá, feliz dentro do mar, é só voar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uhul, uhul, ela molhou o cabelo, nem acredito, milagre hein, milagres acontecem, 4 dias de viagem e molhou o cabelo só agora. Agora o que ela molhou o cabelo e não quer, toma. Olha a Manoela também! Olha o Pedrinho também! Ae, moleque! Top, hein? Tipo o Lagoa Azul. Abre o olho lá embaixo. Agora! O Nado sincronizado! Olha aí! Nossa! Nossa! Vem! Uh! Vem cá! Vai logo, amor! Vai, garoto! Vai, Luan! Dá o mortal carpado! Foi! Vai! Vai, vai, vai! Agora vai, tiozão! Bota na sua mão! Tiozão! 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 Ela é muito grande! Ela não passa a igreja! Nossa! Que boa! O que foi? Eu me senti no botão! Aqui, ó! Ai, meu Deus! Mas eu prefiro... Tiozão, pula! 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 O bebê tá lá! O bebê tá lá! Vem! Filma de longe! Porque o celular não pega muito aberto! Vai! Tira foto também! Tira foto também! Qualquer coisa é só tirar foto! Olha, aqui é estilo água azul, tá? Dá uma filmadinha na Manuela mesmo! Vai, Manu! Não! Não, mas... Isso! Ai, deixa eu curtir até a média! Pera aí! Tchau, Pousada do Preto! Tchau, Pousada do Preto! Estamos tristes! Foi bom quanto durou? Não quero ir embora, gente! Partiu pra casa, pessoal! Agora eu vou pegar um ônibus! Eles vão de carrinha! E eu vou voltar de ônibus! Fiquei no carro de todo mundo! A gente já tá lá na frente! A gente vai pegar o barco e partir pra casa agora! A gente vai voltar, galera! Ah, vamos! Vamos, vamos, vamos! Bom, a gente se vê em casa! Valeu? Vem, viver um mundo mais azul Só depende de você Pensar que é sempre ser feliz E notar ao seu redor tudo que possas ver Viver um mundo mais azul E só depende de você Pensar que é sempre ser feliz Se notar ao seu redor tudo que possas ver Meus peixes, o carro, meu problema Nós pedimos o reboque E eu ia de ônibus E aí eu cancelei minha passagem Aí a gente pediu o reboque Estamos aqui no Shopping de Angra esperando Estamos no Pirata Shopping de Angra Esperando o reboque Esperando o reboque A câmera tá embaçada Acho que melhorou Aí a gente tá aqui no restaurante Todo mundo esperando o reboque Quando tem que ser aqui é mais ou menos uma hora Esperando o reboque Esperando o reboque Para a gente voltar para a banca Olha o Miguel gritar Olha o Miguel gritar Miguel! Pode gritar Tem belezinha aqui O maior gritão do mar Olha, tá achando que a vida é boa A gente já voltou da Ilha Grande sofrendo Olha eu e o Fernando Dias Reboque Gente, tô adorando Nunca dei de reboque E o cara é super simpático Conseguiu falar? Para quem não entendeu nada O que aconteceu A Paola voltou de caminhão Com o Fernando Olha só Vou explicar brevemente para vocês Não cabia todo mundo no carro Na ida para a pousada A gente foi de carro E o Fernando foi depois De ônibus Na volta Ia todo mundo no carro E eu ia de ônibus separado Porque não cabe todo mundo no carro Por causa da caderninha do Miguel Só que na hora da volta Eu fui lá Vocês viram que eu filmei a rodoviária Minha passagem estava comprada Só que o que aconteceu? O Fernando reparou que o carro Estava dando problema Ele achou melhor chamar o reboque Aí a gente pensou Pô, se vai todo mundo no reboque Dá espaço para o Luan aí Ou seja Só que a gente não contou Com o motorista do reboque Veio o caminhão do reboque Para buscar puxar o carro E veio mais um táxi Para todo mundo no táxi Aí eu perdi a passagem do ônibus Que eu fiquei lá Falei Ah, se a gente vai no táxi do reboque Beleza Aí eu fui no táxi Foi eu, Manuela E eu, Manuela, Vênus e Miguel no táxi E a Paola e o Fernando No caminhão do reboque Entendeu? Para caber todo mundo Porque não cabia todo mundo no táxi Aí a Paola foi de caminhão Com o Fernando de reboque E eu fui com a Manu E a Vênus no táxi Aí vocês vão falar Luan, por que você não foi No caminhão de reboque com o Fernando? Para ir pelo menos um homem viajando No táxi com a Manu E com o Miguel Entendeu? Para não ficar só mulher num carro Aí foi um homem em cada carro Então foi esse o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Finalmente acabaram aí os episódios da viagem Já tem gente sentindo falta Nos nossos vídeos aqui do cotidiano em casa E o próximo vídeo já vai ser essa semana em breve Para vocês, beleza? Se você curtiu, apoiou essa ideia da viagem Se você tá aqui até agora Porque você é um peixe de verdade Você é um peixinho de verdade Então deixa o seu like aí Assista os outros episódios aí Tem episódio 1, 2 e 3 ainda para assistir Um beijo e até o próximo Todas as informações dos animadores da pousada E da pousada do preto Estarão na descrição se você quiser Se hospedar lá Ou contratar animação Tudo demais Valeu? Beijozinho Tchau